Fala galera, bem vindos a mais um vídeo guia de World of Aircraft Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as armas artefatos Eu vi que muita gente ficou perdido no que são armas artefatos Ou o pessoal que está começando a jogar agora ainda não entende muito bem o que é arma artefato Vamos então dar uma olhadinha nela O que são armas artefatos? Quando você pega a level 100 na sua classe e você vem para as ilhas partidas Você vai pegar uma quest de pegar uma arma Você vai ter que escolher que arma que você quer É uma arma para cada especialização No caso aqui do Demon Hunter você vai ter duas armas Uma de devastação, que é de dano, e uma de vingança E se a sua classe tiver três especializações você vai ter três armas diferentes Então vamos dar uma olhadinha no que significa ter isso Bom, primeiro que não cai mais armas após o level 100 Você vai ficar com a sua arma relíquia e vai ficar com ela para sempre Para sempre não, até, sei lá, a Blizzard decidir tirar elas Para você pegar elas você vai ter que fazer uma quest Essa quest é de exato de cara E não se preocupa Ah, eu peguei minha arma relíquia de dano Pô, agora eu não vou poder ser tanque Sim, você vai poder ser tanque Porque depois você vai poder fazer quests no level 102 Para pegar as outras armas Então se eu ativar aqui também Estou com minhas lâminas gêmeas Ativei aqui Estou ativando, né? Pronto, já mudou a minha especialização de tanque Inclusive já mudou minhas armas Essas aqui são armas diferentes, tá? Então vamos voltar aqui um pouquinho na arma de devastação E vamos dar uma olhadinha nela O que significa ter uma arma relíquia? Bom, essa arma vai ficar com você Ela vai, digamos, subir com você Vai ser uma arma que você vai se apegar a ela Vamos dar uma olhadinha aqui nela Se você apertar shift e botão direito em cima da lâmina Você vai poder aqui abrir esse... Como eu posso dizer? Um novo... Um novo patch de talentos, né? E aqui você vai ter algumas coisinhas Bom Primeiro aqui você vai poder distribuir pontos nessa arma Que vão deixar você mais forte Aqui no caso, ó Eu tenho isso aqui chamado Fúria de Illidare O que é isso? Isso é uma skill que você usa Nesse caso aqui Cria um redemoinho de energia de ataque Que causa 224 mil De dano de caos ao longo de 3 segundos Isso é uma skill ativa Ela tá aqui na minha barra Fúria de Illidare Eu vou usar ela aí Pum, jogo essas lâminas Isso vai dar dano E vai dar muito dano Isso a gente vê aqui nas armas Você vai ter vários outros, digamos, talentos, né? Esse aqui, o primeiro que eu peguei Aumenta em 15% o dano causado pelo golpe de caos Esse aqui é o meu golpe de caos Ou seja, peguei isso aqui Vou ter mais 15% de dano Aumenta em 20% o dano de arremessar a glavia Aumenta o dano causado por dança de lâminas em 3 segundos Para cada alvo num raio de 8 metros Reduz 60 segundos para ele dar uma carga de mortal mofose E por aqui vai E aqui vocês estão vendo que tem esses 3 aqui Que tem o dragãozinho em volta Essas 3 aqui são, digamos, passivas ou ativas muito boas Aqui no caso, a raiva dos Illidares Quando a fúria dos Illidares termina 60% do dano causado Enrompe numa explosão de energia avião Dividindo o dano de caos entre todos os inimigos próximos Ou seja, usei aqui minha fúria dos Illidares Depois 60% do dano que eu causei Vai explodir e vai ferrar todo mundo Isso é muito, muito potente Toda vez que o raio ocular causou dano em um alvo Eles também aplicam Angústia Quando a Angústia expira Ela causa 900 de dano de caos por aplicação à vítima Muito bom também E não vou ficar falando de todas, né? Se bem que no caso das armas só tem 3 Mas vocês pegaram O que quer dizer, né? Essas skills Mais potentes Vamos ver aqui então rapidinho em vingança A gente também vai ter Aqui Minha trade, né? Como eu tô com uma build de tanque Vocês podem ver que eu já andei um pouquinho mais aqui E como é que você pode colocar pontos? Bom, você pode por pontos gastando poder de artefato Nesse caso aqui eu tenho mil poder de artefatos Mas pra eu upar minha próxima skill Eu preciso de 8.830 Então eu não posso upar No caso assim você tem que, digamos, seguir um caminho Se eu tivesse 8.830, né? Ou mais Eu poderia escolher entre duas skills Poderia escolher entre aqui Infernal Force Ou... Não traduziram isso aqui Force Infernal deveria ser, né? Posso por aqui Infernal Force Ou mais um ponto em Aura de Dor No caso aqui Aura de Dor tem 3 pontos A maioria das skills tem 3 pontos Algumas tem 1 ponto No caso aqui de Estilação da Alma tem 3 pontos A Alma também tem só 1 grau, né? Cifão da Alma tem... Cifão do Poder, perdão, tem 1 grau Essa aqui tem 3 Essa aqui tem 3 Tem 3 Tem 3 E você tá vendo aqui que essa aqui está com 4 Por quê? Ela tem 4? Não, na verdade ela tem 3 Se você olhar aqui em cima Eu tenho relíquias, né? Essas relíquias são relíquias de artefato O que ela faz? Ela faz duas coisas Ela primeiro aumenta o seu nível de arma Porque o nível de arma Ela vai aumentando De que forma? De duas formas Quanto mais pontos você colocar aqui Maior vai ser o seu nível de arma Se a gente ver aqui, ó Meu nível de arma de tanque Está... Está em 813 E se a gente olhar aqui Meu nível de Arma de DPS Vai estar menor Porque vocês viram lá Eu gastei menos pontos Ela vai estar com 793 Então, deixa eu voltar aqui Na minha arma de tanque E vamos ver as relíquias Bom, eu tenho aqui Deixa eu ver se tem alguma relíquia aqui para pôr Não, não tenho nenhuma relíquia Bom, tudo bem Você vai colocar essas relíquias aqui É só você pegar ela Arrastar ela e põe aqui Então, elas vão fazer duas coisas Primeiro, ali vocês estão vendo Nível do item Vínculo do sensor recolhido Relíquia do tipo artefato férreo Bom, aqui eu posso colocar três No caso, duas Depois você vai desbloquear Eu posso colocar artefato tipo vil Artefato tipo arcano E artefato tipo férreo Se eu pegar um artefato tipo sangue E posso pôr aqui? Não Se eu posso pôr um artefato tipo férreo aqui? Não Tem que ser do mesmo tipo Então aqui eu só posso colocar artefato tipo férreo Bom, então a gente viu ali Relíquia do artefato tipo férreo Nível do item 28 Ou seja Eu colocando isso aqui na minha arma Vai aumentar o nível do item da minha arma Em 28 níveis Essa aqui aumenta em 35 E aqui embaixo vocês verem Mais um de ranking de desenho Aldrat Vocês viram que aqui Está no nível 4 Por quê? Porque eu já tinha três pontos Coloquei essa relíquia Deu mais um de desenho Aldrat Então ficou com nível 4 Isso aqui aumenta a chance de aparar em 1% Como eu tinha três Mais esse artefato Ficou em 4 4% E aqui nesse artefato Rank 1 de acertar a dor Aumenta em 5% o máximo de pontos de vidas Obtenido através de metamorfose Aqui está ativo Vocês veem que eu não tenho Um caminho para chegar a ela Mas como eu coloquei Aqui essa relíquia Ficou aqui com nível 1 De aceitação da dor Mesmo que eu não tenha O caminho para chegar a ela Para colocar nela Eu tenho ela no nível 1 E se por exemplo Eu tiver aqui O desenho de Aldrat No nível 3 E colocar três relíquias Que aumentem o nível De desenho de Aldrat Eu vou ficar aqui com nível 4 Perdão, com nível 6 Então eu vou aumentar a chance de aparar Em 6% No caso você só pode por três Você pode por três relíquias E é isso As relíquias aumentam o nível do item Elas deixam o item mais forte Dão mais dano E aumenta também Em um rank Qualquer passiva que tiver aqui Beleza Bom, mas E... Vamos lá Vou ter que ficar com essa arma Com essa mesma arma Com esse mesmo Aparência Não, não, não Você não precisa ficar Com a mesma aparência Primeiro você pode dar Transmog na arma Por exemplo As Glavias Podem ser transformadas Em espadas E machados Então posso transformar Minhas Glavias 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 Como é que pronuncia? Glavias 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 Sei lá Glavias Glavias Vamos chamar de Glavias Posso transformar minhas Glavias Em espadas Em machados Em outras Glavias Mas ela também tem Outros tipos de aparência Se eu vir aqui Essa aqui é minha forja Essa forja É onde eu posso Colocar pontos Então vamos por Aqui um ponto Eu posso gastar o ponto Eu quero Aqui no caso Eu vou querer Essa aqui é a raiva Dos ilidares Eu tenho 1230 de artefato Aqui eu preciso Gastar 525 De poder de artefato Então se eu Clicar aqui Coloquei um ponto E já abriu Essa aqui Para eu colocar Por que? Porque essa aqui Isso tem grau 1 Essa aqui tem grau 3 Preciso de 625 Então vou colocar aqui E pronto Meus poderes de artefato Acabaram E tem nível 1 De Sabedoria de lidar Como é que ganha Poder de artefato? Você vai ganhar Alguns itens no jogo Como por exemplo Esse Aristóteles Imperativitivo Que usa 205 De poder de artefato Ao artefato Equipado Aqui vocês estão vendo Poder de artefato Aqui embaixo Então se eu usar Esse aqui Não vou Não vou usar Eu vou usar aqui Na vingança Porque é minha Esse aqui é o principal Aqui eu tenho 1.000 de poder de artefato E preciso de 8.830 Para colocar Mas se eu colocar aqui 1.205 de poder de artefato 8.830 8.830 Para poder usar Deixa eu voltar aqui Na Na poder de Devastação Para a gente mostrar Uma outra coisa Que eu tenho aqui Bom então Forgei minha arma Aqui você tem que vir Na forja Do seu class hall Do seu hall de classe Para você poder colocar Essas Skills Se não Você não pode Num campo de batalha Você não pode pôr Uma vez que você põe Você pode resetar Pode Mas você vai perder Muito ponto de artefato Tá É que ele Já perde um pouco De ponto de artefato Para você resetar Então não recomendo Que você resete Recomendo que você Pegue Algum guia na internet E veja alguns caminhos Esse caminho Que eu estou seguindo É esse aqui P-p-p-p Venho pra cá Venho pra cá Venho pra cá Então Eu já sei que eu vou fazer isso Então Não preciso ficar Gastando pontos Tá Mas Vamos voltar Na aparência Pô Não Achei legalzinha Essa aparência Mas Não gostei muito Aqui também Da embaixo Aparências Você pode Desbloquear Outras aparências Da sua arma No caso aqui A lâmina Gêmeas do enganador Eu posso mudar A cor dela É pra você Então se você quiser Deixar ela vermelha Ou Verde original Ou se você quiser Deixar ela Deixar ela roxa Posso deixar ela roxa Posso deixar ela vermelha Posso deixar ela azul Também posso Desbloquear Outros Outras aparências Aqui por exemplo A mão Mãos Do Ilidari Dos Ilidari Tá vendo aqui Ele já mudou Deixa ela girar um pouquinho Ou eu posso Tirar a câmera Eita Aqui Mão do Ilidari Tá vendo Ela é bem Puxa Mais legal E eu posso Também modificar A cor Pra você Desbloquear Isso Você tem que Fazer algumas Quests Algumas missões Ou Algumas Algumas coisas No caso aqui Tá falando Que precisa E aqui Eu tenho Também A Lâmina Negra Pra eu pegar Essa aqui Vermelha Eu preciso Completar a série De missões E equilíbrio Do poder Posso também Mudar a cor Dela E também Posso pegar A toque Do demônio Essa daqui A toque Do demônio Ela é de PVP Então Eu tenho que Fazer alguma Coisa Não que ela Seja melhor Em PVP Ou pior Em PVP Eu tenho que Fazer alguns Ativements Em PVP Pra poder Pegar Esse tipo Essa Essa Aparência Aparência Não muda nada A força Se eu quiser Usar a original Verdinha Posso usar Até o final Do jogo Isso só libera Aparências E também Tem uma Aparência Escondida Ainda não Peguei Aparência Escondida Dessa arma Então Não posso Mostrar Ela Vamos mostrar Um pouquinho Então Aqui A de Vingança Que ela Também Tem Quatro Tipos De Formas E quatro Tipos De cores Pra cada Forma Aqui Da cor E também Tem outras Formas O brasão Do Lidari A mordida Do segundo Do medo Que é legal Tem também Várias cores E a Terror Terror Ross Que eu acho Muito feia Se eu Bem quiser Acho que Essa aqui É a mais legal Bom Então é isso Pessoal Espero que Tenha tirado Um pouco De dúvidas Sobre as Armas Sobre suas Pequenas Arminhas Que vocês vão ter E sim Tem algumas Armas Bem legais Quer dizer Eu acho que Todas são legais Mas tem algumas Armas Digamos Lindárias Como por exemplo Xamãs usam O Doomhammer Faladinos Usam A Ashbringer Se você conhece Um pouco World of Warcraft Vocês sabem Que armas São essas E É isso Pessoal A sua arma Fica aqui Deixar lá Na sua bag Fica aqui Bonitinha Quando você trocar Já trocam elas Espero que tenham Tirado Bastante dúvidas Se vocês ainda Continuarem com dúvidas Por favor Deixem um comentário E é claro Deixem o seu like Seu comentário Por favor Me sigam no facebook Se inscreve no canal Todas aquelas Milhões de coisas Que você tem que falar Quando você faz um vídeo No youtube E até a próxima pessoal Tchau tchau